Olá, colegas MDRistas. Eu sou André Monteiro, treinador de treinadores de MDR e responsável técnico pelo Espaço da Mente. Há quatro anos o Espaço da Mente vem oferecendo formação básica de MDR, bem como cursos de educação continuada com diversos professores reconhecidos na área. Ao longo desse período recebemos inúmeras solicitações de alunos sobre sugestões de trajetos de formação profissional a percorrer depois da formação básica. Sabemos do potencial do MDR e como o estudo continuado é importante para se obter os melhores resultados. A partir dessa constatação, formulamos um novo programa de formação avançada de MDR do Espaço da Mente. O objetivo é oferecer uma capacitação para a atualização e aperfeiçoamento da prática clínica de uma forma estruturada. Ao final, os participantes recebem um certificado de conclusão do Espaço da Mente. O formato do programa visa a consolidação de conhecimentos e a atualização profissional. A carga horária total é de 102 horas, distribuídas entre cursos obrigatórios, cursos eletivos, seis encontros ao vivo de atualização, além de materiais de apoio na plataforma digital do Espaço da Mente. Todos os cursos da formação avançada poderão ser adquiridos com desconto de 10%. Estamos propondo a distribuição de conteúdos da seguinte forma. São quatro cursos obrigatórios que consideramos estruturantes. MDR avançado, plano de tratamento com MDR, teoria do apego e estados de ego e dissociação em total de 26 horas. todos esses cursos são ministrados por mim e já estão disponíveis no site. Selecionamos professores de destaque e oferecemos opções de treinamento que você escolhe em função do seu interesse profissional, todos na perspectiva do MDR. A lista dos cursos encontra-se em nosso site, assim como todos os esclarecimentos necessários. Mas isso não é tudo. Os alunos serão convidados a participar comigo de seis encontros mensais de atualização de MDR, quando discutiremos casos, novas pesquisas na área e temas relevantes para a prática clínica. Além disso, oferecemos um ambiente de estudo exclusivo para os alunos com videoaulas, materiais de apoio, demonstrações comentadas, entre outros. Tudo pensado para elevar a sua formação de MDR a outro patamar e promover mais qualificação dos MDRistas. Colocamos assim nossa experiência de formadores com atuação no Brasil e exterior e o conhecimento de colaboradores que participam deste programa à disposição dos alunos da formação avançada. Informe-se no nosso site e espero encontrá-los em breve.